A vacina tem se tornado a principal aliada no combate à Covid-19 e também à gripe. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Bacabal está disponibilizando em todas as unidades básicas de saúde a vacina bivalente, que é um reforço adicional no combate à Covid-19, quanto também a vacina da gripe. Por isso, nós vamos conversar nesse momento com a coordenadora de imunização da cidade, a Amanda Souza, que vai trazer os detalhes de como tem funcionado as campanhas na cidade. Bem, esse ano de 2023, desde o mês de fevereiro, a gente iniciou o uso da vacina bivalente contra a Covid-19. Essa vacina é diferente das usadas anteriormente, porque ela produz imunidade, ela confere uma proteção contra as variantes que foram surgindo ao longo do desenvolvimento dessa Covid-19. Então, ela protege contra essas formas diferentes que foram aparecendo da Covid-19. Então, a gente iniciou com alguns públicos prioritários, como de costume, mas o governo do estado, do Maranhão e o município de Bacabal, já iniciaram a vacinação com essa dose de reforço está bivalente para todo o público com 18 anos ou mais. E são agora, nesse momento, o público-alvo, além das pessoas que têm 18 anos ou mais? Com exceção do público com 18 anos ou mais, a população, a partir dos 12 anos, que se encaixa em algum grupo prioritário, né? Que tenha alguma deficiência permanente, né? Que tenha alguma doença imunossupressora, eles também podem tomar. Ou gestantes e puérperas que têm essa faixa etária, entre 12 a 17 anos, já pode tomar também. Amanda, qual a importância de manter essas vacinas, dose de reforço, reforço bivalente em dias? A gente observa, né? Uma redução significativa no número de doenças, né? De pessoas infectadas pela Covid-19, no número de óbitos, no número de internações. Então, tudo isso é resultado de uma proteção conferida pelas vacinas, né? Então, aquele público que é mais vulnerável, que realmente é mais suscetível ao adoecimento e a complicações, esses, principalmente, eles devem estar protegidos tomando essas doses de reforço. A baixa na procura por essas vacinas, acredita-se que é por conta de pensarem que a pandemia já passou? É, infelizmente, assim, a população, de uma maneira geral, ela só costuma buscar, correr atrás do serviço quando ela vê a doença mesmo alarmada, né? Com o número de casos, o número de óbitos. Mas, para que se mantenha o controle, é necessário que a vacinação, ela esteja ocorrendo, né? Não só para a Covid, mas para todas as outras doenças. Se a vacinação, ela diminui, a população, ela volta a ficar suscetível às doenças. Outro momento também que já está bem próximo de se iniciar na cidade é a vacinação contra a gripe, não é isso? Nós já demos início também, né? Todos os postos de saúde de Bacabal, tanto da sede como da zona rural, já dispõem da vacina da gripe. E toda a população já pode se dirigir até as unidades para receber a vacina, né? Idosos, gestantes, crianças entre seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, os professores, pessoas que têm alguma comorbidade, algum problema de saúde, né? Os profissionais de segurança, todos já podem se direcionar ao posto de saúde para receber a vacina, que já está sendo realizada. Inclusive, pode ser feita as duas vacinas no mesmo momento. É isso que eu ia perguntar. Qual os recados que a Secretaria de Saúde, todas as secretárias que estão imbuídas em eliminar de vez, tanto a Covid quanto melhorar os índices contra a gripe, deixam nesse momento para a população? A vacina está disponível em todos os postos de saúde, né? Para a população que não consegue ir nos horários comerciais, a gente tem as unidades de saúde na hora, que funcionam até às sete horas da noite. Então, buscar uma unidade de saúde de segunda a sexta-feira, no horário disponível, para estar se protegendo, não só a você, mas a toda a sua família. Obrigada. 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 Obrigada.